Ele falava que era um preço para a gente pôr bastante café, pois quando ia pagar, ele pagava de outro preço, mais barato. Não tem mãe no mundo que não sofre de saber se teu filho está sendo escravizado. E eles falavam, mãe, manda um dinheiro aí para a gente comprar alimento. Dinheiro não pegava, não. Aí nós trabalhamos praticamente três meses, nós não estávamos com cinco reais no bolso. Aí ele acabou, nós se endividando e eu não tinha nem dinheiro para poder mais ir embora, não. Ele não é nem digno de ser chamado de empresário. Ele é um explorador dos trabalhadores. E aí